Oi, aqui é o professor Cristiano Galvão, direto de Santiago do Chile, e hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre maneiras de trazer dados da internet para o Excel. Isso é um tema já recorrente, eu escrevi um artigo no LinkedIn sobre isso, mostrando a função serviço web, e existe uma peculiaridade na dúvida da pessoa, que inclusive é uma curiosidade também do Mário, lá do Brasil. Como que eu faço para mudar a pergunta? Lá no exemplo do artigo do LinkedIn, eu mostrava como pegar a quantidade de ingressos do Excel Weekend, Excel Weekend segunda edição, para acompanhar dentro do Excel, só que a pergunta é a mesma, concorda? Apesar da quantidade de ingressos ir mudando, você consegue ver isso dentro da sua planilha, a pergunta era a mesma. O que a pessoa na conversa queria saber é o seguinte, olha, eu tenho uma moeda e eu quero saber a cotação atual, mas eu não quero saber sempre a mesma moeda, eu quero ter a oportunidade de trocar a pergunta. Ou, por exemplo, eu quero saber um CNPJ e trazer a razão social. Essa mudança de pergunta também é possível fazer usando também a função serviço web. O que você precisa para poder resolver esse problema? É a mesma função, também tem um parâmetro lá dentro, mas você precisa dominar a concatenação de texto. Concatenação é um recurso razoavelmente básico, mas nesse contexto ele se torna mais avançado. Olha como que é simples, vou colocar a URL aqui para você. Essa URL vai te permitir buscar um CEP, um CEP de São Paulo que eu vou colocar, vou colocar um do Rio também, e você vai, na concatenação, formar uma URL válida de um dos serviços web que eu encontrei no Google. Vou botar o exemplo na tela aqui para você. CEP, um CEP, um CEP, um CEP de São Paulo que eu encontrei no Google. Viu como é que é fácil? Espero que você tenha gostado. Essa é uma das técnicas para você trazer dados da internet. Será que é a melhor? Será que ela resolve todos os problemas? Isso é assunto para um dos próximos vídeos do Excel Turbo. Um abraço, até logo, tchau, tchau.